Olá pessoal, mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre o recurso pasta. E o recurso pasta é um recurso bem interessante quando você quer colocar arquivos, projeto, alguma coisa que você queira colocar lá, para que o aluno faça o download posteriormente desse conteúdo. Então, vamos dar uma olhadinha como é que é esse recurso aí. Então, numa disciplina qualquer, clica-se no botão de ativar edição, vai no tópico desejado, vamos escolher aqui o tópico 1, adicionar um recurso. Lembrando que num tópico não há limite para a quantidade de recursos a serem utilizados, fique de acordo com a sua organização do conteúdo. Aí você vai lá em pasta, vai aparecer uma breve descrição do que esse recurso te oferece, você clica então em adicionar. Como eu já havia falado em outros vídeos anteriores, a primeira página que abre é uma página de metadados, onde você vai configurar algumas propriedades em relação a esse recurso que você está criando dentro do Moodle. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um nome nessa pasta e chamar ela de material complementar, por exemplo. Descrição, novamente, você pode, é facultativo, você pode colocar ou não essa descrição, e você pode pedir para exibir ou não essa descrição lá na página principal do seu curso. Aqui você pode arrastar diretamente o conteúdo aqui dentro, você pode criar uma estrutura de pastas aqui dentro e alocar os arquivos, né? Por exemplo, você pode criar uma pasta chamada artigos, por exemplo. E você pode criar um outro diretório chamado livros, em PDF. Em cada um desses diretórios você pode carregar o arquivo. Por exemplo, eu cliquei aqui em artigos e venho aqui em adicionar. Vou procurar este arquivo, né? Aí eu encontro, né, um PDF ou algo nesse sentido aqui. Vamos pegar aqui. Perfeito. E enviar este arquivo. E o arquivo fica aqui dentro. O mesmo você pode fazer para outra pasta, enfim, né? Tem algumas propriedades que o sistema vai perguntar para você, se você quer que o conteúdo da pasta seja exibido em páginas separadas, embutido na página do curso. E você pode ir trocando, testando, visualizando, e encontrando o que você acha que ficou mais bonito, mais adequado. Então, em termos de configuração para a pasta, a pasta é algo bastante simples. Vou clicar aqui em salvar e voltar ao curso, e está lá a nossa pasta com material complementar. Veja que no livro eu não coloquei nada, e aqui eu tenho um artigo para o aluno fazer, então, o download desse PDF. Então, é um recurso bastante utilizado. Talvez você combinar pasta com página, ou pasta com a edição da sua sessão ou tópico, é algo bastante interessante.